Fala Dunia, Guilherme Brito com mais um vídeo pra vocês Muito bem-vindo ao canal, pra você que não conhece, nunca assistiu Já clica naquele botãozinho maroto de se inscrever, deixa o like Que isso ajuda pra caramba E não esquece, batendo os mil inscritos vai ter sorteio aqui no canal Vamos parar de enrolação, vamos falar qual que é o tema da review Majula, vamos dizer assim, eu não sei se a pronúncia é exatamente assim Mas pelo que me falaram é Majula Majula, é um narguiri que você encontra no mercado? Não, não é Vou apresentar esse narguiri que é um pouquinho diferente E vou contar a história que tem por trás desse narguiri pra vocês entenderem Hoje a review vai ser uma análise do narguiri junto com um pouquinho de folclore Não tá entendendo? Assiste o vídeo até o final que você vai entender detalhe por detalhe Mas antes de tudo, se você faz parte do mundo do narguiri Você também faz parte do Dunia Ruka Vamos! Então vamos lá galera, tamo de volta Vamos entender por que Majula Assim, esse narguiri eu ganhei de um libanês que trabalha comigo Ele ganhou esse narguiri do primo dele lá no Líbano Trouxe pra cá, pela nossa amizade ele acabou me dando É um narguiri que tem uma média de uns dois anos e ele só fuma duas maçãs Então eu preservei o que ele veio construindo nesses dois anos e utilizo ele somente para fumar duas maçãs De diversas marcas, mas só duas maçãs Tá, e por que você falou um pouquinho de folclore e um pouquinho de Majula, né? Esse narguiri ele é feito como? Uma pessoa vai na loja e aí ele sugere um tema, você sugere um tema e aí ele produz o narguiri para aquela pessoa específica de acordo com o tema que eles escolheram No caso desse, Majula, o que significa Majula? Não é o significado, mas sim o nome Escolheram o tema de fazer a sereia do navio pirata Não tá entendendo? Imagina um navio pirata onde naquela ponta da frente fica uma sereia de madeira pendurada Isso é bastante comum em vários filmes pra quem assiste e acompanha Então o que eles fizeram? Tentaram trazer um navio pirata, uma sereia, incorporando isso no narguiri Vou apresentar aí parte por parte desse narguiri Falar um pouquinho sobre o sistema dele, o fluxo, pra vocês entenderem Mas antes, vamos dar aquela carburadinha no pulmão, né? Que eu sou filho de Deus, eu mereço Vamos começar mostrando o narguiri em si Como vocês podem ver aí, é um narguiri todo trabalhado à mão Um narguiri tradicional, ou seja, ele é feito à mão, com solda, enfim Gui, o dourado dele é muito bacana Ele é usinado? Não, não é usinado Aliás, anodizado, a pintura dele é anodizada? Não, não é anodizada Essa cor é do próprio metal Como eu não sei o metal utilizado Eu acredito que seja alguma coisa fundida, né? Alguns metais fundidos que trazem essa cor Então tem todo aquele trabalho de polimento Onde que entra a parte da sereia do navio? Vamos começar mostrando agora Como vocês podem ver No narguiri, ele tem como se fosse detalhes Que assemelham a escama da sereia Então esses detalhes é para associar a sereia A cauda da sereia Ok? O dourado, ele vem para mostrar o ouro Que é o que os piratas tanto buscam O ouro E na parte de cima, como eu estou mostrando Ele é uma flor para representar as mulheres Então, uma mulher com a cauda da sereia Com o ouro do pirata Trazendo essa proporção aí de acordo com o tema O que tem mais característico a isso? Temos o respiro Como vocês estão vendo Normalmente em narguiri tradicional Todos sabem que vem aquela bolinha de metal Nesse não Ele colocou uma bolinha bem pequenininha De vidro Que é para assemelhar o que? Ao olho do pirata Aquele olho, tapa o olho Que embaixo tem um olho de vidro Essa é a proposta dessa bolinha do respiro O que mais assemelha a tudo isso? No meio dele, ao contrário dos tradicionais Não é um cano de alumínio ou algum material do tipo Ele é como se fosse a fibra de uma vara de pescar Então, além de utilizar essa fibra Porque é um material que acumula muito sabor Ele traz isso para fazer referência ao mar A pesca Para casar com a proposta do tema do narguiri Aí vem a seguinte pergunta Como você sabe de tudo isso? Mandei em diversos grupos Ninguém me soube me responder a origem Porque quando eu ganhei Eu só simplesmente ganhei Fiquei feliz E foi isso Aí eu perguntei para ele Ele me explicou o nome do narguiri E me explicou o que significava Mas ele não sabia detalhar Então eu pedi para que ele entrasse em contato Com o primo dele lá no Líbano E pegasse essas informações Aí a gente conversou Ele foi traduzindo Óbvio que o primo dele não fala português E ele foi traduzindo para mim E foi o entendimento que chegamos Como vocês podem ver Uma coisa que eu achei bem diferente Por ser um material de fibra Na parte de baixo Ele deu uma enrolada com fita isolante Não sei se foi pelo fato de ter trincado Ou alguma coisa assim Mas eu permaneci da mesma forma Porque é um narguiri que tem extremamente O sabor de duas maçãs fumando ou não E na parte do encaixe da borracha de vedação Do narguiri e do vaso Vocês podem ver que ela é um pouco aveludada Diferente do que a gente está acostumado Tá, agora vamos aos detalhes técnicos Do narguiri Agora que vocês já entenderam A história do narguiri Eu já pesquisei Pirata, sereia Em árabe E não se diz Majula Não se diz Majula Então é um nome dado ao narguiri Como se fosse Butterfly, Dakaril Mamun General, Prince Enfim, o nome do narguiri é Majula E a referência é isso que eu contei Ele é um narguiri tradicional Então o fluxo é muito mais restrito É muito mais pesado que os usinados E como eles gostam daquele sabor Mais acentuado O gosto mais do queimado Que eles usam até a mangueira tradicional Para trazer esse sabor O respiro é bem restrito Tira somente o necessário Não limpa todo o vaso Para manter aquele sabor Um pouco mais agressivo No paladar Qual é o outro diferencial Desse narguiri No encaixe Do prato Ele tem uma aberturazinha Para o prato não ficar sambando Então isso é um ponto Que eu sempre destaco Como negativo Como positivo E nesse caso Eu achei um ponto positivo Porque casou perfeitamente Com o prato de origem dele E com o que eu estou utilizando Outra questão É que como vocês podem ver Na entrada do Roche Ele não é o tradicional Ele tem uma certa entrada Eu vou apresentar todo o setup Para vocês verem Que eu estou usando o Roche Beta Mas o Roche Beta Não é para ele Porque a entrada Eu não lembro se é macho Se é fêmea Eu sempre me confundo com isso Então o que eu fiz? Abrasileirei Fiz aquela famosa gambiarra Para ficar bonitinho E dá para fumar Enquanto o meu Roche Específico para ele Não chega Então Basicamente é isso Como vocês podem ver Apesar dele ser de metal Ele não é pesado Como eu vou mostrar aqui para vocês Eu segurei a mangueira Pendurei Balancei E ele realmente não cai Se você usar a borrachinha De vedação correta Porque eu não usei E eu quebrei uma mesa aqui em casa Enfim E esse é o narguile Majula Um narguile libanês E eu resolvi trazer ele Aqui para o canal Porque hoje em dia É muito difícil De ver alguém Apresentando um narguile tradicional Já que os usinados Tomaram conta Do mercado do Brasil Então Trouxe ele Vou trazer outros KMs Que o pessoal não tem Tanto hábito De ver por aí Que é para trazer um conteúdo Diferente E agradar todos os espectadores Que assistem aí Os vídeos Espero realmente Que vocês tenham gostado É um narguile Que eu acho lindo Ele até lembra um pouquinho O Triton Upi No formato Que vem os detalhezinhos Vem aquela bola de centro E sobe o restante Então É uma estética excepcional Bonito É um narguile trabalhado E é um narguile exclusivo Quem não gosta De ser um narguile exclusivo Então o vídeo de hoje Fica por aqui Espero realmente Que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreve Deixa o like Compartilha Comenta o que você achou Se você tem alguma informação Diferente dele E É isso Vamos que vamos Família Dunia E aí E aí Tchau.